O que é isso? Galera Quem tá aí? Ô! Quem tá aí? Ô! Ô viado! É vocês que estão aí! Capou, viado! Pois é! Quem tá aí? Galera Será que os piados estão me trolando? Será que os piados estão me trolando? Pão! Vocês foram buscar a gasolina? Ó! Fala galera do YouTube! Os caçadores paranormais voltaram! Eu sou o Jordi e bem-vindo a mais um vídeo aqui desse canal! E rapaziada! É o seguinte! Pra quem não assistiu o vídeo interior e não tá entendendo nada! Coloca um trechinho aí, editor! Pro pessoal ver o que que aconteceu! É, acho que não deu bom, Jordi! Tá aqui ó! Meu Deus! Ô, Vardé! Você consegue me alcançar uma lanterna? Eu acho que eu achei o problema aqui! Deixa eu ver aqui! Aqui ó! O que que arrebentou aí? A mangueira que faz o retorno do combustível pro tanque! Só que tem um problema grave aqui! Vazou tudo o combustível! Vazou nem lá na rua, né? Deixa eu ver nisso aqui! É, gasolina é isso! Eu queria que fosse água do... Ou é álcool? É o álcool do carro, né? É álcool! Vê aí, velho! É álcool! É álcool! É álcool! Álcool! Psss, cara! Viram aí, galera! O carro quebrou! E o que que a gente fez, galera? A gente montou a barraca aqui! A barraca! Os piatão aqui! Achou o galão, Vardé? Deixa eu ver! Toma! Ó! Ó! O carro tá aqui! Tá sem combustível porque vazou tudo, galera! Vazou tudo! E tá sem combustível! A gente tá cerca, galera! De uma hora! De um posto de gasolina mais próximo! De uma carona, não sei! O que que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou ficar aqui na barraca! Vou cuidar do fogo! E vou cuidar do carro! Porque não faz sentido ir nós três buscar gasolina! Porque é muito mais difícil três conseguir uma carona do que dois! Correto? Então, o que que nós vamos fazer? O Wesley vai gravar o trajeto inteiro! Indo lá no posto, pegando gasolina e vindo aqui nos resgatar! E se Deus abençoar, vai dar tudo certo! Nada vai acontecer comigo! A gente... Eu vou ficar dentro da barraca! Eu vou cuidar do carro! Eu vou cuidar do fogo! E eles vão lá buscar a gasolina! Então já se inscreve no canal! Ativa o sininho! Galera! É um vídeo improvisado! A gente tava indo gravar numa lenda! O meu carro pegou numa pedra e estourou a mangueira de combustível! Aí vazou tudo! Mas assista o vídeo anterior pra vocês verem! Eu arrumei! Eu vou deixar aqui no card aqui ó! Aqui em cima aqui ó! Eu arrumei o... Eu fiz uma gambiarra e consegui arrumar a mangueira! Então agora o Wesley e o Vardeco vão lá atrás... O que é Vardeco? Um trintão de álcool já tá bom? Esse daqui é uns 20 reais! Uns 20 reais né? Fechou! Galera! A gente tá pertinho pô! A gente tá pertinho daqui! Você falou que dá 8 quilômetros? Da rodovinha? Não! Daqui... No posto? É! Tá pertinho! Então vai dar certo! Eu vou ficar aqui na barraca! Vou cuidar de tudo! E eles vão lá! Galera! Eu peço que vocês se inscrevem! Deixa nos comentários se a gente fez certo em se dividir! Porque galera! Daqui no posto mais próximo vai dar uma hora! Então é melhor a gente ir lá e gastar uma hora pra pegar o combustível do que e ficar até amanhecer aqui! Eu não quero amanhecer aqui! Eu não quero amanhecer aqui! Fechou? Então galera! Se inscreve no canal! Ativa o sininho! E bora começar essa saga! Eu vou ficar aqui sozinho! E eles vão ir lá! Fechou? É o seguinte! Eu vou ficar aqui! Vamos fazer um teste? Foi! Testando, testando, testando! Tá me ouvindo? Testando, testando! Fechou, fechou! Viu? Faz assim, ó! A hora que vocês conseguirem carona, tenta chamar no rádio! É, eu vou estar chamando no rádio! Verdade! Né? De repente, se não pegar sinal também não tem problema! Vão na paz, mano! Eu fico tranquilo, pô! Eu tô armado! Vocês que se cuidam desarmado! Vai por isso no radinho! Fechou? Eu vou acender esse fogo aqui que apagou! Querozine, querozine, querozine! E aí, eu vou fazer pegar mais só! Hã? Falar a verdade! Eu tô meio... Ah, não, não, pô! Ah, até aí! Pô! Só tá bem sincero, pia! Tem hora que dá vontade de largar a mão, pô! Dá não, pia! Esses perrengues aí é de foda, pia! Obrigado, tinha salas de nós no vídeo, né, mano? Não, não, faz parte, mas sei lá, né? A gente tem o sonho da gente, né? A gente quer... É! Mas tem hora que dá vontade de desistir, né? Se envia Deus abençoado que nós estamos lá em cima, lá vai se por mérito, né? É, isso aí! Esses B.O. aí... Mas é fácil, né, Manu? É fácil, né? Nossa, cara, mas olha aí, eu tô cansado, pô, andando aí 20 metros. E aqui, rapaz, essa rua aqui vai longe, ó? Linha, nossa! Corvando aí. Vamos lá, Tomara. Viu? Pegue... Pra não acabar tudo a bateria. Olha, até a hora que nós achar uma carona, de repente... Cortando a galharzinha, né? Eles vão filmando a galharzinha, pô. É, senão acaba a bateria, pô. Isso aí, Tomara. Tô sim, pô. Tô sim. Tô acendendo fogo. Como é que tá aí? Tô indo com o ardeco na rua aqui, mano. Tô... 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 Tô cortando a cor daqui. Fechou, fechou. Deixa eu acender esse fogo aqui pra não ficar feio. Tô... Tô... E aí, galera. Eu sabia. Deu boa, deu boa, deu boa, deu boa. Consegui, galera. Agora é só manter o fogo e ficar de boa. Vou ficar dentro dessa barraca aqui, bem... Bem... Bem na manhã do gato. Ai... Galera... Vou fechar aqui e vou conversar com vocês um pouco. Ai... Vou deixar a barraca aberta. Galera... Galera, é o seguinte... Não sei se vocês estão me vendo... Ai... Agora eu sei que vocês estão me vendo, turma. Galera, é o seguinte... Ó... O fogo deu boa. Né? Tô aqui na barraca. Né? Tô aqui deitadinho de boa. É o seguinte... Galera, agora no mais é esperar a hora passar. Deixar que eles vão buscar lá o combustível, né? Deixa eu arrumar aqui... Opa... Deixar que eles vão buscar o combustível. Eu fico de boa. Fico de boa aqui, ó. Tô armado. Tô na barraquinha. Sei que pode ter... Alguma coisa ali fora. Pode ter. Mas... Com a fé de Deus... Nada... Nada vai... Me assustar, né? Eu sou bem... Nessa parte eu sei ser bem corajoso. E galera... Que Deus abençoe vocês aí... Eu vou filmando... Na medida que for acontecendo as coisas... Eu vou filmando pra vocês... Pro vídeo não ficar... Muito chato, tá? Porque senão, galera... A bateria já acaba. Fechou? Eu tô cansado já, pô. Cara, a impressão minha tá esfriando. Tá esfriando, sim. Eu acertei... Eu tô cansado já. É que pode, tá assim. Não dá, é assim. Olha aí, ó. Essa terra, essa terra. Essa mata, não tem nada no lugar aqui, ó. Ai, ai, ai. Galera, já faz mais ou menos... Olha o fogo ali, ó. Não sei se vocês conseguem ver ali, ó. Tá ali o fogo. Coloquei mais uma... Mais umas leinhas. Galera, é o seguinte. Já faz uns 25 minutos que eles foram. O que é isso? Galera, olha. Cara, parece que nós caminhamos uns 50 quilômetros. Coloco, mais um pouquinho, né? O que é que nós caminhamos? Um quilômetro só? Um quilômetro. Não sai daqui, pô. Parece que um camalho acaba da terra aqui, ó. Não. Ai, ai, cara. Que frio, pô. Eu tô com frio. Olha, olha. Não pega muito bem aqui. Quem tá aí? Ô. Quem tá aí? Ô. Ô, viado. É vocês que estão aí. Capul, viado. Ô, Wesley. Quem tá aí? Acho que pegou só o lado de tal, né? Tá. Tá. Me abriu um pouquinho, né? Tá frio, galera? Eu tô com dor de garganta. Tô mal. Galera, será que os piados estão me trolando? Será que os piados estão me trolando, mano? Vamos. Vocês foram buscar gasolina? Ó, turmada. Não estamos gravando todos os trechos aqui. Primeiro, porque... É muito longo, né? É, porque ficar longo demais, assim. E segundo, a bateria não... Não aguenta. Não aguenta. Então, a gente tá pegando uns trechos pra vocês aí. Mostrando que a gente tá indo. Tomara, Deus, que o Jorge fique bem, né? Eu... Tipo assim, não tinha o que fazer. Você vem dois. Que nem veio nós dois. Se fica... Ficou ele, é ruim. Mas se vir um, só como é que vai vir nas estradas aqui? É, porque aqui já não pega mais uma rádio. Não, e outra coisa. Um só nessa estrada aqui não tem onde, então. Você viu daqui? Não pega mais uma rádio de longe, né? Mas viu, mas vim só um, não é, né? Não, não vai não, pô. É pior do que ficar lá? Bem pior, pô. Sozinho, assim? Porque lá ainda tem o carro, tem uma barraca. Tem, tipo, uma segurança, né? É. E aqui? Aqui não tem uma arma, pô. Caramba, podia encontrar uma arma-viva aí, pô. Nossa. Ó. Quem tá aí, pô? Pô, vocês estão me trolando, né? Ó. Ô, piazada, para de me trolar, cara. Eu vi a mão de vocês na barraca. Eu vi, galera. Eu vi. Deus abençoe que parisse alguém ali. Ah, sei lá. Eu não aguento mais, não dá, pô. Olha, galera. Tá esfriando, mas também é de madrugada, né, pô? Tô louco, pô. Não, não, não. Ah, sei lá, pô. Eu tô cansado já. Ah, cara. Eu não apareci ninguém. Tô com vontade de já dormir nessas avaletas aqui, velho. Cara, colocou a mão aqui, galera. Vocês viram? Ó, ó. Quem tá aí? Galera, mexeu a barraca e colocou a mão aqui, ó. Quem tá aí? Quem tá aí, pô? Quem que tá dentro da barraca? Galera, foi nítido, mano. Foi nítido. Tinha alguém aqui, mano. Ah, quem tá aí, pô? Ah, não. Isso aí não é vocês, né, pesado? Vou contar a dormir nesse mato, hein, pô. Agarrar a mão essa gasolina aí, pô. Deixar pra amanhã, assim. Vamos abandonar, vamos dormir nesse mato aqui, velho. Calma, tá. Eu achei que era mais perto, cara. Olha o campão aqui, ó. Você vê, já chegou na estrada principal, que é a mais larga, né? Já andou dois quilômetros, né? Da estradinha. Dessa estrada, nós já estamos chegando na rodovia. Pois ri, tá longe, né? Já andei mais uns dois quilômetros. Eu só li, pô. Não, eu não aguento, pô. Eu tô com 105 quilos, pô. Não, isso aí... E eu tô com 80 quilômetros. Ah, eu andava, mas agora... Moralão, andava um pouquinho, né, velho. Se perder os caras, chegaram alguém na rua, né, pô. Não tem condição, pô. Deus o rio, é muito. Deus o rio. Ó, irmão. Peraí. Ó, Luiz. Ó, paraí. Tá vindo. Ó, um carro, pô. Nossa, ainda bem, pô. Não dê carona, não dê carona, não dê carona. Os caras não param dar carona. Bom, mostra o galão, velho. Galera, ainda bem que eu chamo alguém aqui na rua. Opa, carona. Galera, eu acho que não é os piá. Eu vou passar fogo, eu tô armado. Galera, vou pôr a quebra na cabeça, pô. Esse aqui não tá certo, não. Calma aí, galera. Sozinha é ruim por causa disso. Quem tá aí? Quem é você? Galera, vamos... Quem é você? Quem é você? Galera, olha aquilo ali, ó. Ô, 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 parado. Eu vou atirar. Eu falei que eu ia atirar. Você não quis se identificar, eu falei. Eu falei que ia atirar. Ô, dá uma caramba aí, amigo. Você vai buscar uma gasolina? Não sei se você viu o espaço ali por baixo, caroninha. Eu cortei no trezo lá em cima. Um pouquinho pra lá, um quilômetro pra lá, acabou o combustível do carro. Aí um amigo nosso ficou, nós estamos fazendo umas gravação. Não sei se o senhor não conhece, não é isso. Gravação do meu. O YouTube, o senhor conhece só isso aí, ó. Ó. O poço não é tão longe daqui. Tá pertinho aqui, pô. Onde é que o senhor tá indo, ó? Eu falei. Olha lá a lanterna. Quem tá aí? Galera. Eu falei que eu ia atirar, eu falei. Eu falei que eu ia atirar. Quem é você, cara? Eu só tô aqui de boa, acampando. Estragou o carro. Por que você não me ajuda? É que nós estamos aqui de a pé faz horas já, mano. Eu tô com 50 tonco na borsa. Eu vou colocar 20 tonco de combustível e 30 tonco pro senhor. Ajuda nós. Boa, certo. É de boa. Aí, galera, conseguiu mostrar. Brinca, brinca. É boa. Quem tá aí? É, Nítido. Tinha um cara aqui, ó. Tinha um cara aqui, mano. Tinha um cara aqui. Mano, eu vou ficar dentro do carro, mano. Não vou ficar nessa barraca aqui não, bicho. Galera, consegui a macarona. Graças a Deus, mano. Não, não. Galera, consegui a macarona aqui, ó. Nítido, cara. Tinha um cara aqui, mano. Eu vi, cara. Nítido. Vou ficar aqui dentro, cara. Sai por fora. Wesley, Wesley, Wesley. Não é escuta, Wesley. Wesley, 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 Wesley. Ok. Por isso temos nada aqui Josias 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 Pelo menos sorte Josias está Estou só atendendo e confiado Rapaz que esquenta a cabeça Rapaz ele dorme o dia inteiro E a noite saiu do que ela Ele veio Neve noite Neve mental assim para eu Um dia muito cedo ali Acabou O dia da vida Ele chegou aqui Josias Mas te assusta Não é perigoso? Cara Não Ele só entra em um botão Ele vai assustar bastante Mas Wesley está na escuta homem Galera Deu pau Galera Mas Foi Nítido Nítido Eu filmei Tinha um cara De preto Lá fora Meu Deus mano É A gente só quer O combustível ir embora A gente já cancelou a gravação Já é de madrugada agora também Deu da mesma coisa Vocês viram? Vocês viram né? Tinha um cara De preto Lá fora Foi Nítido Nítido Do Galera Eu vou ficar trancado Dentro desse carro Que eu não saio Nem a pau Ó Vou ficar aqui Aqui pelo menos Tô de boa Nada Menos DT Tenho água Quer dizer energético Tô armado Quem tá aí? Ei! Que é você cara? Ou Ou Sai daqui cara Galera Ei! Ei! Ah Para cara! Sai daqui Eu vou tirar de novo Eu vou tirar pô Sai daqui Sai daqui Ei! Tô pegando muito mole Nessa cidade não Tem hora que passa a carro Tem hora que não passa Vai ser engraçado muito né? Porque ali já elas faltam Quatro? Não faltam É Aí eu trago vocês aqui Eu não pergunto Vocês funcionam Isso ainda tá bom Eu posso colocar muito atenção É Muito Tenta de volta Ai mano Tem a meia né, Tai Tirando o cara Tudo lá Não vai pra lida No fundo a galera é o seguinte tem alguma coisa que forma e o que que isso meu deus cara tem alguma coisa aqui fora galera é o seguinte eu vou ficar quietinho aqui hora que acontecer alguma coisa galera vou ficar quieto aqui galera vou ficar quieto vou filmar tudo vou ficar quieto tomara que nada aconteça aqui e nada aconteça comigo que deus vai abençoar e nada vai acontecer fechou tô muito assustado galera tô muito assustado meu deus tô muito assustado e aí 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 e aí